Tanto tempo se passou, eu sem saber Aonde te encontrar Não sei o que fazer nem onde você mora Queria com você viver uma história de amor Todo mundo tem um jeito seu E você tem o seu Um charme, um brilho, um clima, um tipo de negócio Eu acho muito parecido com o meu E o seu nome eu precisei abreviar Eu acho muito parecido com o meu Eu acho muito parecido com o meu Eu acho muito parecido com o meu Eu acho muito parecido com o meu